Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esta semana estamos refletindo sobre descanso, repouso, lazer, terceiro mandamento, o dever do dia do domingo. Nós estamos vivendo juntos uma reflexão que foi motivada pelo período de férias. Muitas pessoas durante esse tempo tiram as suas férias, se retiram para sítios, chacras, para as praias. Muita gente vai para o interior visitar seus familiares. E é uma ocasião privilegiada para nós conversarmos a respeito dessas realidades que são humanas e são realidades também de nossa fé. O livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos 8 a 10, diz assim Já o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos 27 a 28, diz Mas o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E Jesus que afirma fortemente, o filho do homem até do sábado é Senhor. Nós sabemos, por ter de memória e dentro do coração, os mandamentos, que há um destes mandamentos, o terceiro, dos três que dizem respeito a Deus, que diz assim O sétimo dia é um sábado, um descanso completo, consagrado ao Senhor. Por que o povo do Antigo Testamento fazia a celebração do dia de sábado? E depois nós veremos que as mesmas realidades e mais ainda ampliadas estão presentes na nossa celebração do domingo. No dia de sábado, o povo de Deus aprendeu a fazer a memória da criação, a recordação da narrativa da criação que está no livro do Gênesis. O Senhor trabalhou durante aqueles seis dias, criando o mundo, e no sétimo dia descansou. Era uma maneira de entender e de dar valor àquela norma do descanso semanal. A narrativa bíblica é muito simpática, é muito bonita. Como nós somos pessoas inteligentes, sabemos que a narrativa da Bíblia não é propriamente uma ata dos acontecimentos. Mas até a prática do sábado, do descanso, do dia consagrado ao Senhor, iluminou depois a redação desse texto antigo lá do livro do Gênesis, que falava do repouso da criação. Então, o dia de sábado, para o judeu, era caracterizado por uma recordação da obra maravilhosa de Deus, porque Deus fez todas as coisas. Outra realidade que entrou muito forte na comemoração do dia do Senhor, é a lembrança da libertação de Israel. Recorda-te que foste escravo no país do Egito, de onde o Senhor, teu Deus, te fez sair com mão forte e braço poderoso. É por isso, vejam o outro sentido do dia do Senhor. É por isso que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Recordavam-se da criação, recordavam-se da libertação realizada por Deus quando os tirou da terra do Egito. Mas ainda, vejam que riqueza a Sagrada Escritura encontra nesse dia consagrado ao Senhor. Deus confiou a Israel o sábado para o guardar em sinal da aliança indissolúvel. O sábado é para o Senhor, santamente reservado ao louvor de Deus, da sua obra criadora e de suas ações salvíficas a favor de Israel. O povo da Bíblia entende que a iluminação para a ação humana, para o agir humano, vem do agir de Deus. Se Deus, usemos a palavra da Bíblia, descansou no sétimo dia, as pessoas humanas também haverão de descansar e deixar que todos, sobretudo os pobres, tomem fôlego. O dia de sábado é para tomar fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É um dia também de protesto contra toda a forma de servidão do trabalho e do culto ao dinheiro, que muitas vezes toma conta do coração das pessoas em todas as gerações, no tempo da Bíblia e também em nosso tempo. O evangelho, ele mostra numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca vai violar a santidade deste dia. É com autoridade que ele dá, aqui vem uma coisa, uma interpretação autêntica desta lei. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o bem das pessoas. O dia de repouso é para o bem das pessoas. Cheio de compaixão, Jesus faz em dia de sábado o bem e estimula as pessoas a fazerem o bem. A salvar uma vida ao invés de perdê-la. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. E por isso o Senhor fala com toda a autoridade que o Filho do homem é Senhor do sábado. Isso aqui a gente olha no Antigo Testamento e a passagem que Jesus faz com a sua autoridade, porque é Filho de Deus. Agora, nós cristãos, o que aconteceu a partir da ressurreição de Jesus? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, depois do sábado, o primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto uma espécie de oitavo dia, e essa expressão, ela é muito usada na liturgia da igreja e nos escritos dela. Então, é o dia depois do sábado para dizer, é a nova criação. A primeira criação foi feita em seis dias, sete dias o dia do descanso. A nova criação seria um oitavo dia. Esta nova criação, com a qual nós somos, então, novas criaturas, homens novos, é inaugurada essa nova criação com a ressurreição do Senhor. E o dia, domingo, o nome desse dia passou a ser domingo, o primeiro de todos os dias, tornou-se a primeira de todas as festas, tornou-se o dia do Senhor. Daí vem o nome de domingo. Tanto que, mesmo as pessoas sem fé, não chamam o primeiro dia da semana ou a primeira feira, mas, até quem não tem a experiência de vida cristã, diz domingo e está falando dia do Senhor. Um texto magnífico de São Justino, nos primeiros dias da igreja, reunimos-nos todos no dia do sol, porque foi o primeiro dia, após o sábado judaico, mas também o primeiro dia, em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia, ressuscitou dos mortos. Vejam como acontece esta passagem do sábado do Antigo Testamento para o dia da ressurreição. Sabemos que nos primeiros séculos, esta história toda trouxe muita dificuldade, muitas discussões, comemorar o sábado ou comemorar o primeiro dia da semana, que é o dia de domingo, porque os primeiros cristãos logo começaram a dar valor a este primeiro dia. E os cristãos ficaram até identificados como aqueles que se reúnem no primeiro dia da semana. O domingo se distingue do sábado, o domingo vem depois do sábado, em cada semana. Mas, para os cristãos, o domingo substitui a prescrição do sábado judaico, porque o domingo realiza plenamente, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado, entendido no Antigo Testamento, anuncia o descanso eterno do homem em Deus, porque o culto da lei preparava para o mistério de Cristo. E o que nela se praticava, era a figura de algum aspecto ligado a nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, a preparação desta conversa com você, é tirada do Catecismo da Igreja Católica, com toda a sua sabedoria e os ensinamentos que servem para o crescimento da nossa fé cristã. Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas, alcançaram, com a ressurreição de Cristo, uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida foi abençoada por Ele, pela sua morte e pela sua ressurreição. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral, naturalmente inscrita no coração humano, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo da sua bondade universal para com todos os seres humanos. O culto realizado no dia de domingo, cumpre o preceito da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retorna na prática do culto cristão, ao celebrar cada semana com a Eucaristia, o Criador e o Redentor do seu povo. Continuaremos daqui a alguns dias a conversar sobre este assunto do dia do Senhor, mas daqui a pouco estamos de volta, conversando com vocês sobre as questões que nos são enviadas pelas pessoas que acompanham a nossa programação. Permaneça conosco, estaremos de volta daqui a pouco. Aqui estamos para continuar a conversa com o meu povo. A primeira palavra que quero dirigir nesta parte do nosso programa é a manifestação de nossa solidariedade com todas as famílias que perderam os seus filhos, seus parentes, nesse acidente no estado do Paraná, com jovens estudantes, aqui de Belém. As pessoas que se machucaram nesse acidente, esses dez jovens que faleceram, minha solidariedade, meu carinho com todas as famílias, a manifestação do meu amor como pastor e de toda a igreja de Belém, com todas essas pessoas, para que experimentem a graça do Senhor, a força e o consolo que só podem vir de Deus. E quero convidar a todos, porque no próximo domingo, às 19 horas, na nossa Catedral Metropolitana, celebrarei a Santa Missa de sétimo dia na intenção destes que faleceram neste trágico acidente. Pedindo a nosso Senhor o repouso eterno de suas almas e pedindo a nosso Senhor a consolação, a força para todos os familiares, aqueles que perderam seus entes queridos. E a nossa Arquidiocese de Belém está solidária com todas essas situações e queremos então manifestar. No próximo domingo, e toda a população de nossa Arquidiocese é convidada, quem puder participar conosco, porque celebraremos a Santa Missa, no próximo domingo, dia 22, às 19 horas, na nossa Catedral Metropolitana, na intenção dessas pessoas que faleceram neste acidente tão trágico e com consequências tão dolorosas para todas as famílias, para a sociedade e também para a igreja. E vamos conversar com você a partir das perguntas que nos são enviadas. A primeira delas é de Jaqueline Ribeiro. Aliás, as perguntas que respondemos hoje vieram da paróquia de São José de Queluz. Então, Jaqueline Ribeiro. Dom Alberto, no mundo de hoje, qual seria um curso mais adequado para os casais de hoje em dia, para sobreviver no mundo de hoje em dia? O curso sobre o ECC? Muito obrigado, Jaqueline, pela sua pergunta. Eu me permito dizer-lhe uma coisa. Não é, em primeiro lugar, a ideia de um curso. Tudo aquilo que diz respeito ao matrimônio traz consigo uma necessidade muito grande de uma preparação. Então, a pastoral familiar de nossa arquidiocese e da igreja toda no Brasil, ela trata da preparação para o matrimônio, trata do acompanhamento da celebração do matrimônio, trata do acompanhamento dos casais e tem uma outra parte que são as situações especiais, casais em situações especiais. Também a pastoral familiar deve ocupar-se de todas essas situações. Para preparar o matrimônio, nós temos os chamados encontros de noivos. Nós preferimos não usar a palavra curso, porque senão a pessoa pensa que é uma espécie de um diplominha, algumas paróquias já começam a colocar em prática uma sugestão que dei de que nós comecemos a fazer um acompanhamento mais demorado, não apenas de um curso de final de semana, mas um acompanhamento mais prolongado de casais, de namorados mais maduros ou casais de noivos que tenham este gosto de formar um grupo de preparação para o matrimônio. Eu tenho dado essa ideia em vários lugares e alguns lugares começam a experimentar essa forma diferente de preparação para o matrimônio. Com relação à celebração do matrimônio, eu sempre me preocupo porque as pessoas ficam em muitas superficialidades. Eu fico abismado quando vejo gente muito boa, gente bem formada, pessoas inteligentes, pessoas de prática de igreja, quando chega no dia do casamento, parece que apaga a cabeça das pessoas. E quem cuida dessa parte externa, eu costumo considerar lamentável como alguns cerimonialistas tratam o sacramento do matrimônio, onde a parte sacramental parece que fica totalmente desprezada. Há um tempo atrás, eu fui presidir a celebração de um matrimônio, terminei o casamento, os noivos muito atentos, muito participantes, tiveram um diálogo bonito comigo antes do matrimônio. Foi realmente bonito como eles viveram essa celebração. Mas depois que eu terminei, dei a benção final, encaminhava-me para a sacristia e veio uma pessoa desse grupo de cerimonialistas e dizia assim, mas faltou o beijo. Eu com muita delicadeza disse para ela, eu devo considerar que o beijo não faz parte da celebração do sacramento do matrimônio. Até digo pessoalmente, eu acho que o beijo é uma expressão tão delicada, tão bonita, mas é uma expressão de intimidade. Um casal, uma vez, falou comigo, olha, Roberto, era tão estranho esse negócio das pessoas mandarem a gente se beijar na frente de todo mundo, porque para nós, nós queríamos que fosse uma expressão tão bonita de intimidade nossa. Então, não é que tem que fazer parte do casamento para valer o casamento se beijar na frente de todo mundo, né? e alguns acham que tem que falar assim, agora podem beijar, porque também aparece nos programas de televisão, os noivos podem se beijar. Quem falou que isso aqui faz parte da celebração do matrimônio? Então, Jaqueline, eu aproveito para dizer isso. Agora, chego à sua pergunta e respondo assim, o ideal é que cada casal estivesse envolvido em alguma prática de pastoral familiar. O encontro de casais com Cristo é uma bênção especial. Então, quem participa do encontro de casais com Cristo experimenta de verdade esta alegria de uma vida cristã renovada, fortalecida e a pessoa então descobre o que? A sua participação na vida paroquial. Mas nós temos outros grupos, equipes de Nossa Senhora, nós temos movimento de famílias novas, temos o movimento familiar cristão, temos vários tipos de encontros de casais, temos o encontro chamado encontro do diálogo, encontro matrimonial, e daí por diante, nos quais a pessoa pode se fortalecer. Mas a minha sugestão diante de uma pergunta como a que foi feita pela Jaqueline, é que os casais se interessem porque nas paróquias existe a pastoral familiar e nessa pastoral familiar nós queremos que todos se sintam valorizados, incentivados e fortalecidos na vivência do seu matrimônio. A pergunta agora vem de Salomão, que é também da Paróquia São José de Queluz, e a pergunta é também sobre o encontro de casais com Cristo. Dom Berto, eu queria perguntar para o senhor se a possibilidade de ser realizado um congresso do encontro de casal com Cristo em Belém do Pará e o apoio que a Arquidiocese dá para o encontro de casal com Cristo em Belém, até porque tem muitas comunidades cristãs, os nossos irmãos estão copiando o encontro de casal com Cristo e qual é a possibilidade de ser realizado um congresso do encontro de casal com Cristo em Belém do Pará. Salomão, muito obrigado pela sua pergunta e os congressos do encontro de casais com Cristo se realizam em vários lugares. Neste final de semana acontece o encontro nacional do encontro de casais com Cristo, o congresso nacional e este congresso acontece dessa vez em Presidente Prudente no estado de São Paulo e os nossos representantes aqui da Arquidiocese estarão lá para marcar essa presença nossa da Arquidiocese. O encontro nacional do encontro de casais com Cristo já se realizou aqui em Belém do Pará há alguns anos. Certamente vai demorar um pouco para rodar tantos lugares, tantas capitais ou outras dioceses interessadas em acolher o encontro de casais com Cristo em seus congressos em seus encontros nacionais. Portanto eu acho que isso certamente vai demorar porque um pouco antes da minha chegada nós sabemos que se realizou aqui em Belém este encontro nacional do SEC portanto certamente vai demorar um pouco para que isso aconteça. agora quando você me pergunta a respeito do apoio há poucos dias eu estava reunido com o conselho arquidiocesano do encontro de casais com Cristo e eu dizia a eles com muita clareza o meu desejo que o SEC esteja presente em todas as paróquias de nossa arquidiocese porque é um serviço fabuloso que forma muito bem os casais e os abre para a participação na vida da igreja para o envolvimento engajamento nas diversas pastorais nós temos a primeira etapa que é o encontro inicial depois a segunda etapa que já é um aprofundamento a terceira etapa que é a abertura dos casais para as dimensões sociais e presença da igreja portanto é de grande significação e grande importância a realização do encontro de casais com Cristo aproveito então para mandar um abraço para todos aqueles que participam do encontro de casais com Cristo em nossa arquidiocese de Belém deixo-lhes o meu abraço com muito carinho e daqui a pouco daqui a dois dias estamos juntos outra vez nesta nossa conversa com o meu povo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém caminpý